Eu tenho certeza que você já viu ou já comprou um glitter solto igual esse daqui e não faz ideia de como usar. Então hoje eu vou mostrar pra vocês como é simples aplicar o glitter solto nas unhas. Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar como é fácil aplicar esse glitter solto. Super fácil mesmo, não tem segredo nenhum. Esse aqui eu comprei numa loja de cosméticos, tá vendo que eu paguei R$4,50 em todos eles. É super barato e super vale a pena. Ele faz um pouquinho de sujeira por ser solto assim, mas o resultado final fica incrível. Então eu comecei passando esmaltes na minha unha, que são da cor do glitter, pra ficar bem parecido, pra fazer uma unha bem Barbie. Eu escolhi esses da Nutribomba, os dois são no tom cor de rosa. O mais clarinho é o framboesa, eu passei ele na unha do anelar e na unha do dedo médio. E o outro mais escuro, que já é um rosa magenta, eu passei nas outras unhas. Ele é o Oktoberfest, também da Nutribomba Colors. Eu resolvi fazer tudo combinando, mas no final do vídeo eu vou mostrar outras opções pra vocês, de algumas fotos que eu já postei lá no Instagram. Então eu comecei passando o esmalte mais claro, porque eu queria que ele secasse um pouquinho, pra poder aplicar esse glitter. Não pode ser no esmalte muito molhado. Ele tem que estar seco ao toque, pra conseguir grudar esse glitter, mas também pra não estar estragando a esmaltação. Essa é a parte mais fácil, que é só a esmaltação. E lembre sempre de passar o palito pra limpar todos os borrados, tirar todo o excesso das cutículas. E uma coisa que eu não mostrei aqui no vídeo, é que tem que limpar o borrado da unha, que vai aplicar o glitter. Eu não gravei, só percebi isso na hora da edição. Então eu já limpei todo o borrado, e aí eu uso um papel sulfite, pra não fazer tanta sujeira no meu EVA. Então ele fica de apoio, que se cair o glitter no papel, é só colocar de volta no potinho. Tô usando uma espátula pra colocar o glitter em cima da unha. Primeiro eu só vou depositando o glitter, lembrando que esse esmalte tem que estar seco ao toque, só que tem que marcar digital. Sabe quando você coloca ali o dedo em cima do esmalte e ainda marca digital? É esse o ponto certo de aplicar o glitter. Depois que eu coloquei o glitter em toda a unha, aí eu venho apertando, de leve, tá gente? Só pra fixar bem o glitter em todos os cantinhos. E depois que fixou tudo, eu venho só chacoalhando o dedo, pra cair todo o excesso de glitter. E o importante de limpar todo o borrado antes, é que aí o glitter não vai grudar na sua pele. Então bate bastante, que vai cair todo o excesso, e só vai ficar na sua unha o glitter que grudou no esmalte. É simples demais, né? E agora eu vou finalizar todas as unhas com top coat, também da Nutribomba. Eu começo finalizando as unhas que não estão com glitter, e eu faço isso de propósito, porque se por acaso grudar algum glitter no pincel, não vai transferir em outra unha. Então primeiro eu passo o extra brilho nas unhas que estão sem glitter nenhum, e aí sim eu vou passar o extra brilho na unha que tá com glitter. sempre por último, pra não ter perigo nenhum, né? E se você apertar bem esse glitter no seu esmalte, ele não vai sair no pincel, você pode ficar tranquilo. E dá pra ver que conforme você vai passando esse extra brilho, o glitter vai aderindo ainda mais no esmalte. O resultado final nem dá pra perceber muito que esse glitter é solto, por causa do extra brilho. As fotos que eu vou deixar aqui por último, eu não finalizei com extra brilho, porque eu só coloquei o glitter pra fazer fotos. Então, se você não finalizar, ele provavelmente vai sair uma grande porcentagem de glitter na água. Então é bom tá finalizando sim. Olha que coisa linda como brilha esse glitter. Ele é diferente de glitter em forma de esmalte, é completamente outro brilho, né? Dá pra gente ver a diferença. Ele é holográfico também, ele vai mudando conforme você mexe a sua mão. Bem bonito e diferente. E tá super em alta usar glitter solto. Então, se você encontrar por aí na sua cidade, compra, porque vale a pena sim. Agora, o resultado no sol. No sol, eu não achei que aparece tanto quanto na luz artificial. Eu achei que ficou como se fosse um glitter mais discreto. Mas ele também fica bonito, né? Em qualquer iluminação. Se você aprendeu de uma vez por todas a aplicar glitter solto nas unhas, então já se inscreva aqui no canal. Eu sempre digo que aqui é cheio de dicas. E vocês estão vendo que sempre tem uma dica boa. Todo vídeo que eu posto, eu tô ajudando vocês, ensinando alguma coisa. Então já se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações pro YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo. E agora eu tô mostrando pra vocês algumas opções com outras cores de esmalte. Lembrando que aqui eu não apliquei finalizador. Então só tá o glitter em cima do esmalte. Ele fica diferente. Dá pra ver que ele é um glitter solto que eu apliquei nas unhas. Então o resultado muda sim conforme a finalização. E lembrando que se você não finalizar essa unha com extra brilho ou top coat, provavelmente vai cair muito glitter daí. Vai sobrar bem pouquinho. Então sim, eu recomendo que você sempre finalize esse tipo de glitter, tá? Pro acabamento ficar perfeito. E se você gosta desse tipo de vídeo, testando alguns produtos, mostrando pra vocês como que aplica certinho cada coisa nas unhas, deixa aqui nos comentários que aí eu trago mais vídeos nesse estilo. Que assim eu consigo ensinar tudo pra vocês. Não esqueça de compartilhar com a sua amiga pra mostrar pra ela como é fácil usar esse glitter. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Como sempre, foi feito com muito amor e muito carinho pra vocês. Beijos e até a próxima! E até a próxima!